A primeira conferência nacional sobre migrações e refúgio, a Comigrar, que está sendo realizada em São Paulo, é uma iniciativa do governo federal para discutir propostas que podem se transformar em políticas públicas sobre este tema. Essas propostas foram apresentadas em conferências regionais, realizadas em 10 estados com a participação de mais de 6 mil pessoas. Na etapa nacional, 15 grupos de trabalho discutem e aprofundam essas sugestões que foram agrupadas por temas como saúde, educação e participação social, por exemplo. Esta é a primeira vez no Brasil que os interessados nestas políticas são consultados diretamente. Durante a conferência também está sendo realizada uma feira com ações, políticas, programas e projetos sobre migração, refúgio e enfrentamento ao tráfico de pessoas. Outras informações sobre a conferência estão em www.participa.br.comigrar De São Paulo, Ricardo Carandina